Programa Cidade Show, oferecimento BrasPress, Sinduscom, Gesso Center, a melhor qualidade com a garantia do menor preço, a Comaxu, Ibs Hotel, Casa do Construtor e a Loja do Óleo, óleo a partir de 10,90 litros e higienização do ar-condicionado grátis. Que maravilha começar terça-feira com esse grande sucesso, com essa música maravilhosa, Tia Barbaridade aqui na Record News. Olha só gente, que maravilha, hoje terça-feira mais um programa Record News, aqui na Record News mais um programa Cidade Show e nós estamos aqui com essa família que é o Tia Barbaridade. O Tia Barbaridade que eu quero agradecer a presença deles nessa gravação do primeiro projeto do programa Cidade Show Caravana, a Comaxu. Quero agradecer mais uma vez a Timaco, em nome do João, do seu pai, de todos os seus colaboradores, de toda a sua família da Timaco, por receber o nosso programa aqui na cidade de Criciúma. Quero já anunciar que o programa Cidade Show, ele já percorre o estado de Santa Catarina, mas com a Comax nós estaremos sim em 2017 percorrendo o estado de Santa Catarina. Você é nosso convidado, não esqueça, é de segunda a sexta-feira, sempre às 12 horas, é o nosso compromisso. Assim como essa música que é o sucesso do Tia Barbaridade já se preparando para uma nova identidade, uma sequência. Esse CD é de 2017 já, é isso? Essa música é de 2017, agora com essa música nova, né? Inclusive a gente está fazendo em primeira mão aqui no Tia Barbaridade. O pessoal já nos perguntou ontem, o pessoal mandou aí, quando é que o Tia Barbaridade vai gravar o DVD aqui no estado de Santa Catarina? Então agora nós estamos esperando pelo Wilson, né? Está na tua mão. Vamos lá, o Paulinho está ligado conosco, quem sabe aí, ó, quem sabe aí junto com a Comax, no final de ano, lá na beira da praia, para mais de 50 mil pessoas. Olha só, aqui um pouco os empresários que estão nos assistindo, né, que estão afim também de abraçar, né, que tem uma visão bacana. Está aí um projeto para você levar na sua cidade, leve o show do Tia Barbaridade, leve o Cidade Show e por que não um DVD, né? Bom, já que você falou, eu vou chamar a atenção de vocês, de todo mundo, para a gente poder conferir um pouquinho sobre as empresas aqui do estado de Santa Catarina. Eu quero chamar a atenção para você conhecer um pouquinho, relembrar a quem já conhece, um pouquinho sobre a ilha, sobre Florianópolis. Gente, estivemos por lá, realmente praias maravilhosas, bairros maravilhosos, uma infraestrutura invejável. Olha, ótimas pousadas, restaurantes. Menino, você é meu convidado, confira. Cidade Show! Bom, quando a gente fala de turismo, a gente, claro que a gente fala de hotelaria. E falando em hotelaria, eu quero dar uma dica para você. Um lugar que é muito legal, que eu conheci aqui em Canas Velhas. Sabe aonde eu estou? Estamos no Hotel Vila de Vincense. Olha só, Hotel Vila de Vincense. Gente, qualidade, um alto padrão de atendimento. Olha, realmente um bom café da manhã. Quartos super confortáveis. Atenção para vocês, amigos aqui de Florianópolis. Chegando, tem então sala de jogos. Sala de jogos, café da manhã, piscina, salão da festa. Nossa, gente, é tudo isso, é tudo isso e muito mais preparado para você. Então, vem para cá. Sabe aonde você vai aproveitar as suas férias essa temporada? No Hotel Vila de Vincense. Aproveite, vem para cá. André, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Show aqui na Record News. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre a pousada, a infraestrutura. A pousada Água da Fonte, ela é uma pousada que hospeda somente adultos, então ela já tem isso como um diferencial. Na verdade, a estrutura da própria casa, ela é uma grande casa de praia com quartos. O outro diferencial é que a pessoa, às vezes, sai de casa e gosta de ficar no lugar que se sente em casa. Mas, aqui, além de você estar em casa, a gente prepara o café da manhã. Então, você tem todos os serviços de limpeza nos quartos, então a pessoa não precisa se preocupar com nada. Então, aproveite. Réveillon, Natal, qualidade, verão e muito mais. Sabe aonde? Na pousada Água da Fonte. Aproveite. Vem para cá. A Beabá Infantil, há 15 anos, vem participando do crescimento das crianças da Grande Florianópolis. Na Beabá Infantil, você encontra os melhores produtos e um ótimo atendimento. Tem preços e prazos que cabem no seu bolso. A Beabá Infantil quer ter o prazer de fazer parte do seu Natal. Conheça a nossa loja e surpreenda-se com nossa variedade. Beabá Infantil, há 15 anos participando do crescimento das crianças da Grande Florianópolis. Beabá Infantil, vem pra cá. Muito bem, amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, a vocês de todo o estado de Santa Catarina. Estamos mostrando um pouquinho sobre o sul do Brasil. Estou aqui na cidade de Isara, bem próxima à divisa com Criciúma, na SC 445, num lugar que é fantástico quando se fala em gastronomia. Já está há quase 50 anos atendendo o público da cidade, da região e visitantes. Então, eu estou aqui na churrascaria... Maristela. O nosso churrasquinho é à la carte. A pessoa chega na mesa, pede o churrasquinho. É de 10 a 15 minutos, ele é assadinho e a gente serve o almoço caseirinho. É um churrasquinho bem gostoso. É de segunda a sábado, sempre ao meio-dia. O melhor horário de comer aquele tradicional churrasco. É isso? É isso mesmo. De segunda a sábado, é o meio-dia e a gente também faz eventos. Eu estou aqui esperando por você e toda a equipe da churrascaria... Maristela. Aproveite, vem pra cá. Muito bem, amigos que estão ligados conosco aqui na Record News. Estou diretamente aqui da cidade de Isara, junto com o Tarcísio, que é proprietário e diretor da Toca Imóveis. Quer comprar o seu imóvel, aproveitar as oportunidades? Vem pra cá. A Toca Imóveis em Isara, ela veio pra atender a todos os nossos moradores e que queiram buscar o imóvel da sua vida, a sua realização do seu sonho. Eu estou sabendo que morar bem, viver bem, é no São Marco, um empreendimento maravilhoso que está dentro do projeto Minha Casa Minha Vida. Isso, esse é um empreendimento da consultora Baldissera, a qual atende aí a tendência de quem busca um imóvel, né, através do financiamento do Minha Casa Minha Vida, com condições de parcelamento direto pela Caixa Econômica Federal, com parcelas que cabem no seu orçamento. Agora, quem procura também busca imóvel de alto padrão, vocês também oferecem? Sim, sim, nós temos o Castelano, que é um empreendimento da consultora Fontana, que foi lançado recentemente, estrategicamente, com uma bela vista da cidade, vale a pena conferir. E temos também o Piazza Castelo, que fica localizado na Praça da Prefeitura Municipal de Isara, um empreendimento muito bacana. Pessoal de Isara, Criciúma, região sul, estado de Santa Catarina, que procura comprar um imóvel com qualidade, é onde? Na Toca Imóveis. Sejam bem-vindos a Lojas Deluca, especializadas em imóveis, estofados, eletrodomésticos, uma loja ampla, moderna e que tem bons produtos para que você possa vir e ter aquele produto para a sua casa com preço justo, um preço bom. Fica aqui o convite, vem para as Lojas Deluca e venha ver o que nós temos de bom, que é o melhor para você. Cidade Show. Muito bem, para continuar essa grande festa aqui na cidade de Criciúma, mais uma atração que eu tenho certeza que é um sucesso em todo o estado de Santa Catarina, já estão na estrada há um bom tempo e sempre inovando. O grupo, o grupo que é sucesso, o grupo bem gaúcho, conhecido como o grupo BG. É isso, vamos embora. A partir de agora, muita música, muita alegria e muito sucesso aqui na Record News, para todo o estado de Santa Catarina, no programa Cidade Show. Grupo BG! 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 Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Você não tem coração, tem razão É muito falar, muito erra Você não tem coração, condena não E eu me sonho que é de guerra Você não tem coração, tem razão É muito falar, muito erra Oh, oh, oh E a briga toda te gera Isso é beijão, bico na soca Oh, oh, oh Mas sucesso, fiquem sabendo Alô amigos, eu sou o Le Vargas do Grupo Cheguri E estou aqui para falar do Che Barbaridade Esses queridos colegas que estão completando 29 anos de carreira Com um grande êxito Nós, fãs da música gaúcha, fãs da boa música Temos muito a agradecer ao Che Barbaridade Por representar o nosso estado de uma forma sensacional Parabéns a todos os colegas, todos os amigos do Che Barbaridade E que venham muitos e muitos anos pela frente Sucesso sempre Olá pessoal, somos da Construtora Catarinense Da cidade de Chapecó A quinta geração de construtores E há 30 anos construindo e realizando sonhos Gostaria de apresentar alguns dos nossos empreendimentos Entre eles, o Felicitar Que foi planejado e projetado para você Vamos conhecê-lo? Residencial Felicitar Acima de todas as expectativas Apartamentos com suíte mais um ou dois dormitórios E até quatro suítes Três elevadores Um com gerador próprio de energia Até três vagas de garagem Isolamento acústico Áreas comuns mobiliadas Alto padrão de acabamento e localização nobre Seu sucesso conquistou um padrão mais alto Residencial Felicitar Vendas e financiamento direto Catarinense Há 30 anos construindo sonhos E aí, gostou? Estamos esperando por você E aproveito para desejar Em nome da construtora catarinense E da cidade de Chapecó Um feliz Natal E um próspero Ano Novo A todo o estado de Santa Catarina O legal, dona Inês Que existem muitos hotéis Pousadas e restaurantes Em todo o estado E principalmente Florianópolis Por exemplo Aqui nós encontramos muitos hotéis e pousadas Qual a dica que a senhora vai passar Para o pessoal que está em casa? Eu vou oferecer a minha, né? Pousada Silene Estou aqui na pousada Silene Para fazer um convite aqui em Canasvieiras Florianópolis Realmente uma maravilha de pousada Com toda uma infraestrutura Realmente a qualidade, o diferencial Suítes para duas, três, quatro e até cinco pessoas Olha só, ar-condicionado Frigo bar, TV a cabo, telefone A poucos metros daqui Temos a infraestrutura do hotel Silene É do mesmo complexo isso? É do mesmo complexo sim Olha que maravilha então gente Para mim é novo Se você resolver ficar aqui na pousada Você também pode convidar outros amigos Para ficar na pousada Ou se lotar a pousada Tem uma infraestrutura do hotel que fica ao lado Aqui 20 metros Vem visitar nossa pousada na praia de Canasvieiras 35 metros do mar Com todo o conforto e a infraestrutura Que você precisa e necessita Aguardamos aqui em Florianópolis Canasvieiras, Santa Catarina Com a chegada do verão É fundamental que você faça uma higienização No ar-condicionado do seu carro Veja quanta sujeira se acumula Mas não se preocupe A loja do óleo faz isso de graça para você E com produtos importados de primeira qualidade Basta você trocar o óleo do seu carro A higienização sai de graça Se precisar substituir Você só paga o filtro Se não, não paga nada E olha só as promoções Óleo SJ só R$ 11,90 o litro E a Granel R$ 10,90 Vem para a loja do óleo em Barreiros Fone 32466873 Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Escuna Sul Nós temos uma empresa central Que é aqui e outra no centro da cidade Com saída com o mesmo destino Conhecer as islas paradisíacas Que temos neste mar de Florianópolis Olha só, então foi amor à primeira vista A Florianópolis, isso? Primeiro foi uma necessidade Porque não sabíamos o que fazer com a emergência E depois ficamos encantados de ter tido essa emergência É uma excelente opção Tipo assim, durante de setembro a dezembro A gente trabalha muito com grupos de estudantes Que é formatura, confraternização Essas coisas todas E depois do dia 15, 20 de dezembro Começa a temporada para nós Aí são os turistas mesmo Uruguaios, argentinos, chilenos, brasileiros E por aí afora Nós estamos localizados no norte da ilha Na praia de Canagieiras Com o escritório da Escuna Sul Que tem o site Ou no centro de Florianópolis Que fica sob a ponte Ercílio Luz Então, aproveite Venha conhecer um pouco mais Sobre o litoral de Santa Catarina Na... Escuna Sul Na praia de Canagieiras Aproveite, ó Vem pra cá Boa tarde A Smoke Móveis está com uma novidade exclusiva No ramo de locações de imóveis Inquilino com cadastro aprovado é com a gente Isso mesmo Temos um inquilino Cadastre seu imóvel agora na Smoke Móveis Aqui a locação é garantida Se o inquilino não pagar A Smolka paga Entre em contato com a Smoke Móveis A Smoke Móveis deseja a todos Um feliz Natal e um próspero ano novo Toda linha para construção a seco Com garantia de qualidade E o menor preço Você encontra na Gesso Center Trabalhamos com steel frame Paredes e forros em drywall Forro removível Lãs para isolamento acústico Plaquetas em gesso E acessórios das melhores marcas Por sermos indústria Garantimos os melhores preços No mix de sua obra A Gesso Center Cobre qualquer orçamento da concorrência Gesso Center BR-101 em Palhoça Telefone 3342 1211 Boa tarde pessoal Eu sou Milton Della Gilcina Ex-ciclista de competição Ex-técnico E atualmente a gente tem uma loja Que está fazendo 39 anos Com vários produtos De todas as linhas de bicicletas Desde a criança Até o adulto Seja mountain bike Seja speed Seja linha urbana As retros A gente tem tudo aqui Estamos esperando vocês Para a gente poder Mostrar um pouco mais Do mundo da bicicleta Convidamos vocês Para virem até a nossa loja E estamos esperando por vocês Della Bikes Muito bem Para vocês que estão ligados conosco Aqui na Record News Para todo o estado de Santa Catarina Através do programa Cidade Show Imóveis Estou aqui em Florianópolis Para apresentar um pouquinho mais Para vocês Sobre o setor da construção civil Estou aqui na Luma Construtora Estou aqui com a Adriana Que é a diretora da empresa Que vai falar um pouquinho mais Sobre os projetos da Luma Construtora Sobre os empreendimentos Os novos empreendimentos E a oportunidade Para você sim Ser dono do seu próprio apartamento A Luma Construtora É uma empresa familiar E nós já estamos na terceira geração Trabalhando com construção civil A nossa história se iniciou Com nossos pais Nesses anos todos Nós já construímos em Florianópolis E na Grande Florianópolis E neste momento A Luma decidiu Focar os seus empreendimentos Na Praia dos Ingleses Eu vou apresentar para vocês O Mirante Home Club Que está sendo construído Num terreno Que está localizado a 23 metros Acima do nível do mar É uma obra muito diferenciada Poderíamos colocar ali Trezentos e poucos apartamentos Mas a gente decidiu Junto com o Júlio da JCD Colocar somente 156 unidades São unidades todas com vista mar Além disso O Mirante Home Club Tem uma piscina olímpica Uma piscina com metragem olímpica São 50 metros Com borda infinita de frente Para a maravilhosa Praia dos Ingleses Além disso tudo Tem um elevador panorâmico É o único empreendimento Com um elevador panorâmico Aqui em Florianópolis Juntando todas essas características Essas qualidades Do Mirante Home Club Ele se torna Um empreendimento diferenciado Não só aqui na Praia dos Ingleses Como em Florianópolis Como em toda Santa Catarina Vem aqui Venha conhecer Esse empreendimento Da Luma Construtora O Mirante Home Club Está a 50 metros da praia De frente pro mar Vem aqui Vem aqui conhecer O Mirante Home Club Você vai gostar muito É isso que a Luma Construtora Tem pra você Viver bem É um estilo de vida Nós da Luma Construtora Queremos convidar você Pra assistir o vídeo De lançamento do Canis Clube Residência Você vai se surpreender Imagine ter um apartamento Em Florianópolis A 180 metros do mar Na Praia dos Ingleses Com acesso fácil Às melhores praias Do norte da ilha Imagine um lugar Que tenha infraestrutura De clube Lazer para crianças E tranquilidade para você Imagine ainda Que você pudesse pagar Por tudo isso Apenas o preço de custo Chegou o que você imaginava Canis Clube Residência Uma nova maneira De investir Morar e viver Localizado numa região Que oferece Tudo o que você precisa Comércios Serviços Mercados Bancos e escolas Os espaços Do Canis Clube Residência Foram projetados Atendendo às expectativas Das pessoas Mais exigentes Você vai poder Receber muito bem Os seus amigos E fazer festas Incríveis Aqui você poderá Desenvolver o seu Potencial atlético E melhorar a sua Qualidade de vida Além da praia Você vai ter O descanso merecido Curtindo os espaços Exclusivos De relaxamento Faça chuva Ou faça sol A brincadeira Acontece de forma Segura E divertida Além disso Um pomar Foi criado Para que você E seus filhos Tenham o prazer De colher a fruta Direto do pé Até o seu pet Tem um lugarzinho Só pra ele Canis Clube Residência Mais um empreendimento Com a qualidade E administração Da Luma A pousada Tatuíra É a sua casa Na ilha de Florianópolis Aqui você poderá Desfrutar de conforto E beleza Além de um magnífico visual Na decoração moderna Que se funde Com os aspectos Peculiares Do folclore regional Você pode apreciar Quadros de pintores Nativos E versos Que sinalizam Cada apartamento Pousada Tatuíra A sua casa Em Florianópolis Hoje eu estou aqui Em São José Mais especificamente Na loja do óleo Pra falar de um assunto Importantíssimo Que é saúde É isso mesmo Saúde Você já trocou O filtro do ar-condicionado Do seu carro Não trocou Então olha só O que nós vamos mostrar Pra você Muitas pessoas Acabam não trocando Vai passando despercebido E fica muito tempo Sem trocar o filtro Isso pode trazer Muitas doenças Inclusive Porque todas as bactérias Que você pega no ar Durante o inverno Durante o outono Vai se acumulando E chega no verão Que você começa A usar o ar-condicionado Você vai respirar Todas essas impurezas O filtro do meu carro Eu troquei faz 6 meses O ideal é que se troque De 10 em 10 mil quilômetros Faz 6 meses Nós vamos ver Como que está O filtro do meu óleo Vamos ver Por gentileza Amigão Vamos mostrar aqui Para os nossos telespectadores Veja bem Faz 6 meses Que eu troquei Olha a cor Que está o filtro Olha o estado Que está Essas impurezas Olha isso Olha isso Tudo isso aqui Você vai respirar No seu carro Vou botar até longe Que está feio aqui Agora vamos colocar O filtro novo Ao lado Olha só A diferença Toda essa sujeira Que está Nesse filtro Isso vai Para o seu pulmão E não preciso dizer O quanto de bactérias O quanto de doença Isso pode transmitir Então é fundamental Que você troque O filtro do ar-condicionado Quando Sempre que você for fazer Uma troca de óleo De 10 em 10 mil quilômetros É o indicado Aqui na loja do óleo Você trocando o óleo Do seu carro Você ganha uma higienização Do ar-condicionado O que acontece Eles vão fazer O que eles estão fazendo No meu carro Ali agora Tem uns produtos importados Que passam Que matam todas as bactérias E se for necessário Trocar o filtro Se troca o filtro Se não for necessário Eles passam um ar No filtro Deixam ele limpinho novamente O seu carro Vai ficar totalmente Higienizado E não vai te dar Mais problemas de saúde Além daquele Arzinho gostoso Que fica dentro do carro Então lembrando A promoção de óleo Continua aqui na loja do óleo Tem óleo A partir de 10 reais E 90 centavos O litro São todas as marcas Que você conhece no mercado Você encontra aqui Na loja do óleo E além de você ter O menor preço da cidade Você ainda vai ganhar Você não vai pagar nada Para fazer uma higienização Do ar-condicionado Do seu carro Ok? Olha só quanta gente Está aproveitando aqui Essa promoção Da loja do óleo E isso que nós estamos No meio da semana Final de semana Dá mais movimento ainda Essa é outra dica Que eu dou Vem durante a semana Sábado de manhã Está ligado conosco Aqui na Record News Eu convido a você Aproveite Aproveite realmente A Florianópolis É encantador E a diversão Vamos dizer assim Né Aline? Com certeza Porque o barco É muito divertido Tem os shows de piratas Brincadeiras a bordo Tem cultura Porque a gente conhece A ilha de Atenha Tomirim Que é uma fortaleza Do século XVIII Paramos para almoço Paramos para banho de mar Próxima ilha do francês Então é um passeio Bem legal Cultural também E muito divertido A gente está conferindo Algumas imagens O pessoal está conferindo As imagens Em casa Olha só Fantástico A diversão A diversão Não para É uma magia Que tem ali Uma equipe Super qualificada Profissionais Com certeza O pessoal Dentro da embarcação Tem os piratas Que vão dançando Chegando aqui Tem que conhecer A escuna Capitão Gancho Gostaria que você falasse Um pouquinho Sobre as qualidades De serviços Que o camping oferece Esse aqui é um camping Que está num lugar privilegiado Na praia do Santinho Uma praia de água limpa Cristalina Sem poluição Toda a infraestrutura De cozinha De churrasqueira Salões E esse ano Nós fizemos melhorias Para quem voltar Ao nosso camping Vai perceber Que temos playground Espaço kids Fraudário Vestiário feminino O pessoal pode acessar O nosso site É www.campingrecantodossentinho.com.br Qualidade verão De verdade É onde? Camping Recanto do Santinho Com localização privilegiada Você se integrará A paisagem Em um visual inesquecível E tudo isso No conforto De uma aconchegante suíte Venha repor suas energias Com uma deslumbrante vista Da montanha A beira da Lagoa da Conceição Pousada Vila Porto da Lagoa Cidade Show 29 anos De Tiba Barbaridade Uma história bonita Com muita música Com muita alegria Com muita festividade Pelo território nacional Feio Deus e Pé na Taba E um abraço grande De todos os colegas E Delegais Tagurizara Ha 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 Chega mais bonita Ué Eu era solteiro Vivia na faca Sempre trazendo a um saia A mulher da minha garca Me beijava Não tinha hora pra cantar Até que de uma vez Eu me beijou Na lente tudo Pra me casar E a tendação É que não me cura Por isso Uma conjeira E as vezes eu tenho a gritar Eu vou voltar A nega vai a pra dormir Minha bomba Subtratum Minha balita Eu vou voltar Eu vou voltar A nega vai a pra dormir A minha bomba Subtratum Minha balita Eu vou voltar 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 A minha bomba Já perda Minha balita Eu vou voltar A nega vai a pra dormir A minha bomba Subtratum Eu vamo sair, vamo de mim, vamo subir Vamo pro mundo, vai louco, a mulher é minha, eu vou dançar Música Programa Cidade Show Oferecimento BrasPress, Sinduscom, Gesso Center A melhor qualidade com a garantia do menor preço A Comaxu, Ibs Hotel, Casa do Construtor e a Loja do Óleo Óleo a partir de 10 e 90 litros E higienização do ar-condicionado grátis Música 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 Música